Música Fala meus amigos do canal Plex Trader Estamos aqui para mais uma operação Utilizando o bot Megalodonte Você que não conhece tenho certeza que vai se fascinar E você que já conhece vai se surpreender Ele é o nosso bot mais vendido E temos outros bots também no canal e estratégia Como por exemplo Nós temos aqui o nosso Giant Crab Que está sendo um sucesso também A galera que tem banca pequena está optando por ele Pouco é muito eu sempre falo para vocês Nós temos também o Crocodilo Que surpreendeu nos testes Hoje nós vamos para o terceiro dia dele Terceiro dia do Crab E o Raptor nós vamos para O décimo terceiro dia utilizando ele O Mammoth com 3 dias de sucesso Ontem eu não consegui operar Peço desculpas a vocês Meu tempo foi curto E o Mammoth ele é mais demorado Mas hoje eu vou colocar uma stake de 0.5 dólares E vamos bater a meta Vamos lá Hoje o canal tem o Raptor, o Megalodonte, o Mammoth O Crocodilo e o Crab Hoje eu vou utilizar os 4 Certo Os 5 nessa conta aqui para vocês Vamos chegar a 500 dólares Certo Vamos sacar E vamos manter os 300 e fazer novamente todas as operações E provavelmente vamos ter mais novidades aí Bote Megalodon Vamos dar o play Se você não é inscrito no canal Por favor se inscreva Deixe seu like Se você não tem cadastro na Binary Por favor Tem o nosso link de afiliados ali Onde você pode clicar Vai ser redirecionado para o cadastro da Binary Ok? Vai fazer parte do meu time Olha só A nossa estratégia dos nossos bots São exatamente essa Nós vamos sempre recuperar o que perdemos Então a gente evita os martigales em excesso E essa é a surpresa do canal para vocês Todos os nossos bots Tenho certeza que serão os bots mais seguros Que vocês já viram Vamos fazer 1 dólar com cada bot Ou seja Vamos fazer 5 dólares hoje Ok? Quero lembrar todos que o canal Plats Trader Oferece para vocês sempre Os bots de melhor qualidade Que protejam a sua banca Quem não conhece Nós temos o Megalodont Velociraptor Mamute Giant Crab E o Crocodilo Olha o que está acontecendo aqui Para vocês verem E entenderem a situação Certo? Vocês estão observando Que aqui ele já teve 1, 2, 3, 4, 5 1, 1, 2, 3, 4, 5 A nossa banca é tranquila Mas é bom aparecer isso Que eu quero mostrar para vocês O que acontece Olha Olha isso aqui Se fosse o martigale tradicional Aqui seria 0,7 Aqui 1, 4 Aqui 2, 8 Aqui 5, 6 Aqui 12 Vocês entenderam a diferença? Os nossos bots Quando você perde Você vai recuperar sempre O que perdeu Então O seu meio de Opa, opa Batei uma meta aqui Fechei Essa é a diferença Do nosso canal E ganhamos de novo? Ganhamos Olha Fizemos muito mais do que a meta Porque eu estava contando aqui Dei mole Galera Sempre esqueçam Sempre Nunca esqueçam De bater a meta Vaza do mercado A gente fez 1,69 Quero mostrar isso aqui para vocês 1, 2, 3, 4, 5 5 lojas A banca nem chorou E essa é a estratégia Que a gente vende para vocês Para comprar o bot Entre em contato comigo Você sempre vai recuperar Apenas o que perdeu Essa é a diferença Dos nossos bots 1,69 Vamos lá Megalodonte 1,69 dólar Perfeito Até a próxima meus amigos